E hoje, né, como a gente já adiantou, tem audiência de conciliação sobre a greve do transporte coletivo de Presidente Prudente. Na última semana, os moradores da cidade ficaram um dia e meio sem ônibus. O pessoal só voltou ao serviço após uma liminar da Justiça do Trabalho. Então a gente vai pra Prudente agora falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que tem todas as informações. Bom dia, Nakato. Qual é o horário, então, dessa audiência? Tá marcada pras duas da tarde, viu, Andréia? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Audiência que será feita aí por videoconferência entre os trabalhadores da Prudente Urbano e também a empresa aí, né, uma audiência de conciliação pra tentar chegar num acordo com relação ao vale alimentação que o sindicato tanto reclamou na semana passada por conta da redução no pagamento desse vale alimentação. A greve, inclusive, foi motivada por isso, viu, Andréia? Os trabalhadores reclamaram ali, né, ficaram revoltados, vamos dizer assim, por conta dessa redução no vale alimentação, que era de 500 reais. A empresa pagou o valor referente a setembro de 250 reais e o sindicato reivindicava que o pagamento de outubro, né, que estava atrasado fosse feito no valor integral de 500 reais aí para os trabalhadores. Como não houve acordo, eles se reuniram semana passada, mas como não houve acordo acabou então se estabelecendo essa situação de greve que foi uma greve geral de 100%. Nenhum ônibus circulou em Presidente Prudente por um dia e meio e ainda no segundo dia da greve a Justiça do Trabalho interveio, né, e acabou concedendo uma liminar para que o transporte coletivo na cidade voltasse. Tinha estabelecido, inclusive, que 70% dos serviços fossem restabelecidos nos horários de pico e de 50% nos demais horários do dia. Mas o sindicato ainda manteve a greve durante metade do dia, alegando que não tinha sido comunicado oficialmente dessa decisão. Na ocasião da greve, na semana passada, a Prudente Urbano se manifestou lamentando essa situação da greve e disse que foi afetada pela questão da pandemia, com redução na quantidade de passageiros e que não conseguiu, nas tratativas, acabar evitando aí esta greve, viu? E olha, a empresa afirmou também que está fazendo esforços para tentar manter aí o pagamento dos trabalhadores, mas o sindicato ainda reivindica, né, que a boa parte dos 250 funcionários já trabalha com reduções de jornada e de salário e por isso que eles não podem ficar aí com vale alimentação reduzido. Então, hoje, né, essas tratativas, essas negociações, elas continuam, né, essa audiência de conciliação por videoconferência, então, marcada para as duas da tarde. Andréia. Tá certo, Nakato. É, vamos acompanhar então, né, no segunda edição a gente traz mais informações porque que tudo, a gente espera, né, que tudo termine da melhor maneira, porque foi um transtorno e tanto, né, Nakato. A semana passada, realmente, o pessoal sofreu bastante aí sem o transporte público na cidade. Muito obrigada, Nakato. Até mais.